E aí soldados, estão preparados para mais uma destruição no seu Minecraft? Vamos lá galera, tô aqui com o mundo de um inscrito Eu tava brincando aqui de destruir algumas coisas aqui no mundo já E cara, eu baixei um mod muito mais divertido do que aquele mod que a gente usava pra explodir as coisas Ali foi uma explosão atômica, tá? É... Esse mundo o cara me mandou, ele mandou eu destruir o mundo Eu achei bem legal os castelos que ele fez, as casas que ele fez Eu acho que esse mundo deve ser de apresentar mods ou de alguma coisa assim Então beleza, vamos lá, vamos destruir esse mundo Vai estar aparecendo aí na tela o que ele escreveu, tá? Mandando o mundo aí certinho, o nome dele E vamos nessa galera, vamos lá É... Por que eu coloquei esse mod? Porque existe uma coisa chamada NUC e ela, cara Não é igual daquele mod, ela é muito mais forte do que daquele mod E tem outro tipo de bombas, a gente vai poder testar todo esse tipo de bomba Isso é mais divertido também É... Vou precisar disso E disso daqui Então vou montar a NUC aqui Ah, eu vou precisar disso daqui também Ela é bem simples de montar Então você vai precisar fazer com que ela se encaixe certinho assim E depois clicar com essa... Com essa paradinha aqui, ó Aí E ela vai fazer... Cara, ela parece uma bomba atômica mesmo Uma bomba nuclear, tá ligado? Olha o bagulho que louco É... Eu vou quebrar embaixo dela porque eu quero que ela caia um bloco pra baixo Não sei se ela vai cair, eu não lembro se ela cai Não, ela não tem gravidade Isso é bem divertido também É... Tá, descobrimos isso já Precisamos... Ah, tá Precisamos abrir... Eita Não, caralho Quase fiz merda Ainda bem que ela não tinha isso daqui dentro É... Eu vou... Eu não sei... 10 megatons já era... Megatons já era bastante Mas vamos colocar 25 Que eu acho que é o máximo Porque daí a parada vai ficar louca E ativar em... Galera, vamos ativar Vocês estão preparados pra isso, galera? Vocês estão preparados, mano? Escreve aí nos comentários aí o que vocês querem no próximo vídeo, hein? Mano, a destruição vai ser muito épica Esse mesmo mod foi o que eu usei pra fazer o trailer Que vai tá aparecendo no canto superior Ah, vai tá aparecendo aí pra vocês aí Só clicar aí pra vocês verem o trailer aí Como é que foi Que eu usei pra fazer o trailer do novo mapa aí Que esse mapa até deu alguns problemas Eu quero recriar esse mapa aí Então vamos nessa... Ai, eu perdi o mapa que eu tava criando Então vamos nessa, galera A explosão está por vir É... Vai demorar algum tempo Mas vamos ficar aqui esperando Enquanto isso eu vou falar com vocês aí Algumas coisas Tem alguma coisa escrita aqui Eu quero Lentos que explora Porque vai destruir tudo isso daqui Castelo Reisão Ahn... Entendi Eles não terminaram o castelo ainda Vai explodir, cara Vai explodir E por que desse mod Por que você trocou A explosão desse mod Não é tão grande Mas ela vai fazer com que Meu PC crash Por causa disso Galera Começou a explodir já Eu não tô crashado, não Eu posso me mexer à vontade Se eu quiser Mas meus frames caíram pra 17 Então vocês imaginam Como é que tá a situação aqui Olha isso, galera Ela não é... Ela não tem a mesma força Que aquela outra tinha Mas ela com certeza Deixa uma destruição maior Olha o que que ela faz Ela não só destrói aqui no meio Ela destrói em volta também Aquele castelo sumiu Por isso que eu falei Que eu tinha que ler aquela placa Porque o castelo Ia sumir, galera Eu não sei se vocês Estão me ouvindo bem Porque a explosão do seu TNT Acaba sendo muito alto Então eu não faço a mínima ideia Se vocês me ouviram ou não Então mas vamos nessa É... Eu quero explodir mais Sim Vocês acham que eu só vou explodir? Vocês estão loucos E se a gente colocasse duas Não só uma Pera aí Tem que fazer o seguinte É um desse aqui Outro desse Pera aí que daí ele vai virar Daí a gente coloca outro assim Tá Colocamos outro assim Daí esse aqui vai virar Isso É só por o... O de baixo primeiro Depois por esse Aí Eu acho Eu não acho, cara Eu tenho certeza Mano Essa explosão vai ficar... Eu quero só descobrir Que preula é essa Ah Que legal Essa aqui se não me engano É como se fosse granada de... Explosão não É de... Como é que se fala? Ah Quando ela suga tudo Eu esqueci o nome agora Implosão Eu acho que é Não lembro É... Tá A gente vai precisar disso daqui Vamos precisar disso E disso Por quê? Porque eu quero fazer uma bomba diferenciada Agora Quero fazer uma bomba louca O que é isso aqui? Eu como isso aqui? Que maneiro, velho Eu como os negócios experimentais aí Deve ficar louco É... Vamos precisar disso E disso Vamos ativar aqui elas Não, não precisa ficar bonitinho Igual fica... Aí quando você coloca Isso aqui não precisa ficar os dois retinhos Pode ficar tudo torto mesmo Mas que funciona Eu vi se ela aqui funcionou Não Eu tenho que me lembrar de não colocar Essa bomba assim Porque dá merda Eu esqueço disso Coloca o fusível aqui Essa aqui vai ser a de redes Não dá pra fazer de redes Por quê? Porque a bomba nuclear Daí não deixa Não entendi Eita Falava que deixava Como assim, cara? Você tá doido? É, não dá Galera Vai ter que ser só nuclear mesmo Porque não dá pra pôr Os outros nessa daqui Eu acho que deve ser outras coisas Eu já tento descobrir isso Pera aí É... Tá Deixa eu pegar aqui Vamos lá Pra você que não sabe Como é que eu tô fazendo isso Eu tô clicando na rodinha do mouse, tá? Ele vai criar um ícone igual Um item igual Então eu só fui copiando e colando Aí eu preciso copiar aquela pontinha do primeiro também Pôr nesses dois aqui Ele copia e cola Opa 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 Aí Tá prelo Aí É... Não podemos colocar Agora ainda Eita prelo O que que eu peguei? Eita Eu tô pegando um negócio muito estranho É... Não podemos colocar ainda A bomba A... O tempo lá Falei certo agora Porque... Cara A gente vai ter que colocar isso aqui no bagulho muito louco Coloca um aqui já Já vem Aqui abre Coloca o outro Já vem aqui E coloca o outro E agora nós corremos Porque vai lagar o PC inteiro Se aquilo lá caiu a 17 Esse daqui vai cair a 2 Aí eu acho que vai explodir tudo Eu só acho também Não sei muito assim O que eu posso dizer pra vocês Mas eu acho que vai destruir alguma coisa Então é isso Lembrando Se você gostou Deixe seu like e seu comentário Poste aqui embaixo Mande por e-mail pra mim Meu e-mail vai estar na descrição do vídeo Que papas vocês querem que eu destrua, cara? É, galera Eu acho que as outras não explodiram Ou explodiram Eu não sei Acho que só uma explodiu Cara Ela sempre abre um buraco no chão Na onde fica a explosão principal Ainda tá explodindo Eu acho que ela não destruiu muita coisa, não Pode ser É, galera Destruiu isso daqui A destruição dela não é tão grande assim Como das outras TNTs Mas eu achei ela mais divertida aí Para os nossos vídeos, beleza? Então é isso, galera Esse vai ser o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like e seu comentário Eu destruí o mundo do cara aqui Tomara que ele veja o vídeo aí E veja como é que ficou essa destruição É, esse mapa destruído Eu vou mandar para ele Se ele quiser Então eu só vou me divertir Um pouco mais com esse mapa Tá aqui Eu tô Tô querendo descobrir Ó, deixa eu mostrar para vocês Essas armas aqui Que eu achei elas muito Muito interessantes É, temos aqui A lança-foguete Olha que legal Peraí Cara, olha o bloco Como é que ele explode É muito legal isso, cara É muito divertido isso Temos a lança-chamas Que dá para a gente escrever Churubes também Quer ver, ó Fazer o Xzinho assim, ó Básico assim, ó Fizemos o X aí Fazemos o U A gente vai apagar o fogo Até a gente terminar Fazemos o R E vai faltar espaço Mas tudo bem A gente já fez o XRU Pronto De Xuru Não, falta o U daí Temos aqui A arma de Tesla Que na minha opinião É uma arma muito foda A gente vai precisar achar um mob Só criar um mob também, né Olha que legal Tem a... Eu nem sabia que tinha Tem um negocinho chamado... O que é isso aqui? Será que é um quadro? Ah, é um quadro, ó Legal Pois é... Ah, eu tô pensando seriamente Em fazer uma série Dessa prêmica Fazer uma série que eu digo é... Fazer uma série de verdade Mesmo uma série... Como é que se fala? Jogando mesmo No survival E tendo que construir tudo isso Não sei O que vocês acham aí De trazer uma série desse... Deixa eu pôr no... No X Cuiper, 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 cuiura Aí A arma de Tesla Cara, é muito divertido isso Você mata os bichos Muito legal isso, né E olha o efeito Olha a arma como ela é realista, cara Girando um negocinho Olha essa aqui que lança fogo Que legal, o fogo também é bem realista Olha essa aqui que lança a missa, que legal que ela é E é isso galera, espero que vocês tenham gostado Seu like, seu comentário E até o próximo vídeo aí de explodindo coisas no Minecraft Ela também mata a vaquinha Fui galera, um abraço